Se tu prefere putaria, o Jaquinho tá mandando As malandras, safadinha, podem vir se preparando Se tu prefere putaria, o Jaquinho tá mandando As malandras, safadinha, podem vir se preparando As novinhas, safadinha, safadinha, safadinha E os mano, e os mano, e os mano Vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando É que os mano, vai, vai Vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando É que os mano, vai, vai, vai Vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando Que se tu prefere putaria, cheio de assunto eu tô mandando As malandras, safadinha, podem vir se preparando Se tu prefere putaria, o Jaquinho tá mandando As malandras, safadinha, no paredão pode vir lançando As novinhas, as novinhas, as novinhas, hein, pina As novinhas, as novinhas, se prepara mulher, esse é o teu momento Aguinaldo, paledão, equipe Cajação, Mister Produções, vai, 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 vai Vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando Vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando É que os mano, vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando Vou ensarrar nas novinhas e ensarrar nas coroas também Eee, sempre gostoso Vão sarrando, vão sarrando, é que os manos Vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando Vão sarrando, vão sarrando, vão sarrando Mister Produções